Este domingo, os franceses irão escolher o próximo presidente da República, mas para os eleitores residentes no continente americano, a escolha entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen foi feita este sábado, uma antecipação motivada pela diferença horária e que permite garantir que não há mesas de voto ainda abertas na hora de encerrar as urnas em Paris. Em Montreal e Nova Iorque, vários franceses patriados esperaram horas para depositar o seu voto, um cenário que já se tinha verificado na primeira volta das eleições há duas semanas. Em França, ainda se preparam os últimos detalhes para um escrutínio que deverá ser uma vez mais marcado pela elevada abstenção, com várias sondagens a indicarem que cerca de 25% dos eleitores deverá optar por não exercer o dever cívico. A escolha entre Macron e Le Pen não agrada a todos, mas agrada à maioria, como se impõe numa democracia. Um deles será o próximo presidente francês.